O portal AgroLink está na 40ª edição da Expo Inter e nesta quinta-feira o Banco DLL anunciou uma parceria com uma empresa de armagenagem, Kepler Weber, e eu estou com o Yuri Lucanenko, que é gerente comercial do Banco. Yuri, me conta um pouquinho dessa parceria, o que vocês buscaram, o que ela representa para o banco? Claro. Essa parceria, na verdade, nasceu de um posicionamento estratégico do banco, que viu no segmento de armazenagem uma grande oportunidade, basicamente em função do déficit de capacidade de armazenagem estática que a gente tem hoje no nosso país. Então, uma vez tomada essa decisão de investir no segmento de armazenagem como um todo, a gente começou a olhar quem são os players desse segmento, quem são as empresas, e a Kepler é a líder desse mercado, o segmento de armazenagem, então nós decidimos iniciar pela Kepler e formar essa parceria com eles. Yuri, essa necessidade dessa parceria em armazenagem, você já tem algumas parcerias em agricultura, no agronegócio. Me conta como surgiu essa necessidade do setor de armazenagem. Sim, surgiu assim, o segmento de agricultura como um todo, ele é extremamente relevante para nós, então a gente já atende o agricultor com algumas soluções de equipamentos, algumas soluções, por exemplo, de irrigação, e sempre que a gente visitava o cliente, tinha também essa demanda por armazenagem, basicamente pelos motivos que eu te falei, que é o déficit de armazenagem, a dificuldade que o agricultor tem de lidar com a colheita, com a parte logística, num pico de colheita, custos de frete, tudo isso. Então também tinha uma demanda por parte dos nossos clientes. Então somou-se uma coisa, a oportunidade de mercado com a demanda do cliente, e a gente decidiu então tomar essa decisão. Só para finalizar, a agricultura representa um grande volume de negócios para vocês, daqui para frente que se espera aumentar ainda mais esses números? Sim, a agricultura para o nosso negócio globalmente, ela representa cerca de 30%, mas no Brasil a nossa operação tem um perfil um pouquinho diferente, a gente está bem mais concentrado em agricultura, representa aproximadamente 90% do portfólio do banco. Sim, obviamente, a gente vai investir, continuar investindo em agricultura como um todo. A exemplo da armazenagem, existem outros segmentos ainda, onde a oportunidade é muito grande, e eu posso te dizer que existem projetos também sendo desenvolvidos em outros segmentos. Mas olhando a operação como um todo, estrategicamente, a nossa ideia é que a agricultura passe a representar um pouco menos do portfólio total, mas de forma nenhuma desinvestindo a agricultura, mas sim aumentando o investimento em outras indústrias que a gente também atua. Eu conversei com o Yuri Lucanenko, do gerente comercial do Banco DLL. Eu estou em Steio, na Expo Inter, Portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado. 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 Obrigado.